Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Galera, trago informações pra vocês sobre a rede Solana. Pra quem vem acompanhando no canal, sabe que no último vídeo, quando a Solana estava ali perto dos 15, 18, 20 dólares, aí nessa região, eu já tinha falado que ela ia perder o suporte. Sem falar que lá em julho e setembro também tem vídeo no canal aí, publicados, onde foi identificado um ombro-cabeça, um ombro enorme, que a gente projetava a Solana pra 4 dólares, 2 dólares, nessa faixa. Naquela época, muitas pessoas contestaram e disseram que jamais a Solana não chegaria a esse valor. No momento da gravação, vou mostrar o gráfico pra vocês já já, que a Solana vem buscando o alvo, e quem é do membro fechado do canal, que paga 5 reais por mês, já recebeu essa calma, onde nós abrimos um short na Solana ali, próximo dos 20 dólares. Quem entrou, já tá com um retorno bem substancial, já paga o membro por vários meses, e ainda assim, me ajuda. Então clica aí, se torna membro. Outra coisa, pessoal, duas coleções enormes, que como aqui era o top 1 e top 2 em volume dentro da Solana, acabou de deixar a rede Solana. Isso é péssimo. Eles estão se afastando da Solana. Ah, o porquê, a gente vai entender agora. A migração dos dois principais projetos NFT da Solana para a Polygon e Ethereum está marcada para o primeiro trimestre de 2023 com base em opt-in. Creio que esse movimento vai se acelerar, porque caso a Solana acelere a sua queda, o que tá acontecendo, tá tendo muito short aberto, no meu modo de ver, não é dica de investimento, vamos tá vendo a Solana abaixo de um dólar, similar ao que aconteceu da FTX, porque os grandes investidores vão começar a despejar, pois eles estão vendo que a pressão de venda na rede Solana vem aumentando bastante. A Dunce & Leibniz, empresa de tokens não fugíveis NFT, está migrando seus dois projetos, Solana NFT de melhor desempenho, que é o The Gods e o Yots para Ethereum, e Polygon em uma tentativa de expandir a sua adoção e fugir da morte da rede Solana. O que você acha? A rede Solana morreu ou não? Já para mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês o gráfico, porque são os pontos que eu entendo de valores interessantes para a Solana, para você ter um short, pontos para você ir, e se você tem token Solana, eu orientei os meus membros lá do grupo fechado a não ficarem comprados na rede Solana, que ela não está tendo futuro, porque os grandes projetos estão saindo, está tendo uma fuga de liquidez, a parte fundamentalista dela está abalada, a Lameda ainda tem token Solana, ou seja, o cenário da Solana é bater ali 2 dólares, 1 dólar no curto prazo. A decisão foi tomada para explorar novas oportunidades e permitir o crescimento contínuo das coleções. A mudança também virá ao token Dust, usado para comprar e vender com o YarnStand no ecossistema The Gods. Também será conectada ao Ethereum, a Polygon, a Polygon vem ganhando bastante valor no cenário de criptos, dentro das camadas próximas à rede Ethereum, as segundas camadas. Durante o espaço no Twitter, olha que interessante, em 26 de dezembro, Vora explicou aos 66 mil ouvintes que era simplesmente uma questão de colocar os projetos NFT nas plataformas que eles veem que impulsionarão a próxima onda de adoção dos NFT. Realmente é o Ethereum que a Polygon vem se despontando nesse cenário. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui da Solana? Olha que interessante, pessoal. Para quem acompanha o canal sabe que lá atrás... Ei, você que está pagando altas taxas ao comprar as suas criptomoedas, a sua solução chegou. LoopPay, com taxa zero na primeira compra ou venda. Pagando no Pix? Cai direto na sua Metamask? Ou na sua conta bancária? E o melhor é que estamos com taxas reduzidas. Vem para a LoopPay! Já havia desenhado, tem um vídeo no canal lá de julho, setembro. Isso aqui, como é um enorme, ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Projeção, você traça o meio aqui e projeta para baixo. Rompimento do pescoço, vai buscar o alvo. Qual é o alvo? Essa resistência aqui próxima a 2 dólares e 39. Com a primeira parada no semanal, nos 4 dólares. O que nós estamos vendo aqui? A Solana veio lateralizando, já havia dito que ela não poderia perder essa resistência aqui dos 23 dólares. Caso ela perdesse, eu ia abrir um short. Eu abri um short nos 23 dólares. Olha essa queda até os 9 dólares e 57. Perdeu esse último suportinho, que era o mais fraquinho aqui que ela tinha. Ou seja, quanto que é os objetivos da rede Solana? Esse era um suporte muito fraco, olhando à esquerda. Pessoal, se você não sabe dessas partes de suporte e resistência, você pode se tornar membro, paga 5 reais por mês, menos de 16 centavos por dia, faz todo o curso, depois você se desfilia e não precisa se tornar membro. Eu vou deixar o grupo aqui para você entrar e no primeiro link você pode se tornar membro. E caso você queira comprar suas criptomoedas sem passar por exchange, sem ter problemas, loop e pace o meio de pagamento que vai estar com o link aqui embaixo que você vai poder estar me ajudando no meu trabalho. Ou seja, agora que ela perdeu o suporte, no semanal nós não temos mais suporte. Temos mais nada. O próximo suporte foi 4 dólares e 49 devido a essa subida muito alta que ela teve. Não tem nem muita análise gráfica para fazer aqui. Se a gente mudar para o diário, vamos encontrar alguns suportes, tá? Bem fraco aqui. Se a gente rolar aqui para a esquerda, eu vou limpar o gráfico para a gente dar uma olhada aqui, ó. Bem aqui na esquerda aqui, aonde teremos pontos interessantes de resistência. Notem que aqui ela está fazendo uma resistência aqui entre 9 e 8 e 18, mas ela deve vir buscar esse 8 e 18 aqui. Sempre estou olhando para a esquerda, tá, pessoal? Perdendo esse suporte aqui, temos o suporte que vai jogar lá para 6 e 14. E notem que daqui para cá nós não temos mais suporte. Nós já viemos direto para 4 dólares. Ou seja, o 4 dólares está muito evidente que ela venha buscar. Ou seja, caso você faça uma entrada aí, um short, que não é dica de investimento, pessoal. Ela vai buscar alvos maiores. Porque o que nós temos aqui? Podemos caracterizar aqui uma análise gráfica bem simples aqui, uma bandeira, tá? Ou seja, temos o maço e temos a bandeira aqui. O comprimento da bandeira indica aqui o movimento do maço, o tamanho do maço. Para onde que ele coincide também? Ajustando aqui na ponta certinha, 4 dólares também. Então, nessa projeção aqui, com esse volume de entrada aqui, bem grande de venda, vocês podem estar vendo aqui no diário, um volume bem significante. Se a gente limpar aqui e eu trazer por 4 horas, começando no gráfico mais longo, vindo para um gráfico mais curto, ajustando aqui, olha o volume de venda, todas as médias inclinadas para baixo, média de 100 e 200, totalmente inclinada para baixo, com ênfase na média de 100, que começou a dar um piquinho aqui, tornando muito forte para baixo. Média de 21, ou seja, tendência clara de baixa forte, indo buscar os 4 dólares. Caso você abra um short, você pode fazer uns 100% aí para mais, shortando a rede Solana, que tem muitos players shortando. Caso ela bata 4 dólares e não segure, aí a situação vai ficar mais complicada, porque ela perdendo esses 4 dólares, que é a maior resistência que ela tem aqui de suporte, ela vem buscar o suporte mais forte dela, que é aqui no 1 dólar e 32. Eu acredito que ela deva chegar, tá? Pelo menos nos 4 dólares teremos toque sim. Vai ser direto? Não. Ela vai cair, vai tentar subir, vai cair, vai tentar subir, mas a transação vai buscar os 4 dólares e possivelmente o 1 dólar e 32. Buscando esse valor de 1 dólar e 32, veremos a Solana indo a zero, quase zero, fazendo igual FTX, igual LUNCE, a mesma coisa e trazendo investidores que vão encher o carrinho comprando Solana, acreditando que o projeto vai reviver e nós vamos estar no short fazendo lucro em cima. Por quê? Por causa que os dados aqui não ajudam. A notícia é apenas do aumento da listagem crescente de preocupações da Solana, que viu o valor total bloqueado, prestem atenção, no seu ecossistema, cair quase 98%, passando de um pico de 10,17 bilhões para R$ 215 milhões. Muito caro, muito forte a redução. No momento da redação, de acordo com Finanças Desencentradas do DeFi, o agregador DeFi Llama. Podemos abrir o DeFi Llama se vocês quiserem, olhamos a rede Solana e vocês vão ver que a queda dentro do seu DeFi já demonstra uma fuga de capital. O confundador da Solana, Antony Iacovhenko, compartilhou seu crescimento agridoce, seu sentimento agridoce, de que o par de projetos NFT não iria mais focar 100% em Solana para seus 223.600 seguidores no Twitter na data de dezembro de 26. Mas aceitou a realidade de que esses projetos desejam expandir seus alcances. Mas, na verdade, não é isso. Ganhar alcance todo o projeto, que é a grande preocupação aqui que a rede Solana vem perdendo valor, TVL, queda constante, um número muito grande de grandes investidores aqui que entraram na Solana, que agora se vê aí na possibilidade de perder muita grana e vão liquidar Solana. A posição de short dentro da Binance na rede Solana está muito alta, mas a figura controversa bem Beach Boy, Armstrong, é uma boa parte de seus 1 milhão de seguidores no Twitter, não estavam tão otimistas sobre o futuro da Solana. Com 70% dos 11.881 eleitores votando sim para a Solana estar morta. O que você acha aí? Você acha que vale a pena aguardar a Solana tocar aqueles 4 dólares e acumular a Solana acreditando que essa blockchain vai reviver e vai entregar bons resultados em 2023? Ou você acha que se ela acabou, entrou num limbo e fatalmente ela vai ir para a short? Nessa votação aqui do Binance, que tem muitos seguidores, 70% acredita que a rede Solana morreu. De acordo com o DAP, as duas coleções mencionadas estão classificadas em primeiro e segundo lugar em termos de volume e transações fiduciárias em Solana nos últimos 30 dias. Ou seja, a top 1 e a top 2 acabou de sair no momento certo. Notem que com certeza viemos perder essa resistência que durante a semana podemos ter um repique aqui para voltar até perto desse fundo aqui. Para quê? Para fazer um pivô de baixa porque a bandeira já foi configurada, fez aqui, vai descer, faz um Y e rompe essa linha aqui. Quando rompe essa linha ela acelera a queda para os 4,30 dólares. Caso perca, pessoal, 1,32 dólares, teremos uma possibilidade bem grande de queda. Estamos falando aqui do momento da gravação, 85%, caracterizado que quem segurou Solana até agora, até os dias atuais, está amargando 96% de queda e isso vai se tornar quase 99,5% de queda. Solana é uma série em frente à morte. Não veremos mais esse projeto em 2023, somente um token sem valor onde a Uniswap já flipou em market cap a Solana e o mesmo vai acontecer no seu valor. Diga para mim o que você achou. Lembra você? Se não for inscrito, considere se inscrever. Se não te contas, aqui no canal trazemos informações relevantes para você do mundo de criptomoedas e games NFT. Todos os dias tem vídeo no canal às 20 horas trazendo informações relevantes para você. Lembre, se você chegou até aqui e você quer ser um investidor de sucesso, você precisa estar ciente das notícias que acontecem. E só aqui no canal você fica sabendo das maiores notícias, das mais importantes, tudo aquilo que vai te ajudar a tomar decisão como essa. Que os membros lá devem estar felizes porque por R$ 5,00 eles estão aproveitando esse short lindo da Solana. Beleza, galera? Nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. no canal.